A pintura espontânea é o resultado da união de várias técnicas de autoconhecimento. Primeiro, o aquecimento, um trabalho de sensibilização que ajuda a emoção a fluir do inconsciente no momento de pintar. Em silêncio quase absoluto vem a pintura, que tanto pode ser feita com pincel, com as mãos, na parede, no chão. Tem que ficar em um estado de entrega para receber e saber que para onde você vai, faz parte dessa outra inteligência que já sabe o seu percurso, que já sabe o que vai te levar para a sua cor. A mente racional não sabe. Junta pigmentos naturais ou artificiais e vai trabalhar com aquilo, sem nenhum compromisso de nada, é claro que é uma coisa válida. Porque, na verdade, você está usando um meio de expressão que é um direito que você tem. Isso você pode fazer. E isso ajuda muito, por quê? Porque as pessoas sabem muito pouco sobre si mesmo. Insensível. A arte dá essa sensibilidade. Eu acho que o ateliê de um artista é como se comparado a um pequeno santuário. Porque ali ele produz as suas ideias, ele tem seus mitos, ele tem a sua fé. As pinturas são mais importantes que a própria compreensão imediata dessas imagens. Foi assim que a Abadia superou a dor da perda da filha. O primeiro quadro, ela tinha uma bola enorme, vermelha, que escorregava no quadro. E eu fiquei muito assustada com aquilo, né? E fui pegar para rasgar. E quando a Suzy me pegou no ar, assim, não, não, você não pode rasgar seu trabalho, você vai guardar. E eu fiquei horrorizada com aquele trabalho. Eu não queria aquela imagem na minha vida, na minha casa, nada. Ela falou, não, mas você guarda. E depois, interessante, que à medida que você vai convivendo com a sua dor, com a sua história, eu fui colocando na parede, ele foi ficando melhor. Ele foi ficando normal. E teve dias e teve vezes que eu achava bem interessante, até bonito o meu trabalho. E assim, eu acho que é dentro da mesma forma, da mesma forma que aconteceu do lado de fora, foi acontecendo dentro. As feridas que vão se ajustando de alguma forma, vão sendo tratadas, vão se modificando, né? A sensação que eu tinha era que as minhas células, o organismo, o meu corpo todo, estavam retornando, revigorando novamente, estavam voltando para a vida, porque o meu imaginário se abriu e isso torna tudo possível. Com esse curso, eu acho que eu integrei meu masculino com o feminino, eu trabalhei a luz e a sombra, procurei ser um ser melhor mesmo. E como eu te falei, acho que a minha consciência ficou bem mais ampla e por isso que agora com a pintura eu sei que caminho que eu quero seguir, o que importa é o agora, é a liberdade, exatamente. A liberdade, o poder ser o que quer, ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, não julgar as pessoas, ser carinhosa com as pessoas. Então, assim, é isso que eu quero. A filha de Cleusa Severino, a psicóloga Tatiana Severino, é uma testemunha das experiências vividas pela mãe durante o curso de pintura espontânea. O que eu observei ao longo do curso, desde cada módulo, de cada viagem, de um crescimento, de uma coisa assim, de realização dela, se sentir feliz, sempre mexe, você vê a pessoa que você gosta, que você ama, estar mais triste. É bonito, assim, você vê a pessoa, a pessoa crescer e ser difícil de falar. E ser assim, é difícil as pessoas alcançarem isso e ser, atingir uma maturidade como pessoa e ser completa, eu acho bonito isso nela. Ela ter alcançado isso. Acho difícil e acho bonito. Um dos sonhos de Susan Bello é ver o método de pintura espontânea sendo aplicado em escolas e universidades, como uma forma de trabalhar as potencialidades criativas de cada pessoa. Eu vi o que ela já deu início.